Rapariga, mulherzada que tá assistindo, a rapariga, ela vai na tua casa, a rapariga, ela faz tua unha, ela vende Mary Kay, tá tu, tá pué, e ela pergunta como é que tá a bola, perigosíssimo, hein, ela quer aquele lugar, ela quer ocupar aquele espaço, a rapariga, nunca comi rapariga, eu tenho abuso de rapariga, rapariga é mais perigoso que queda de moto, rapariga também, eu não sabia que diferença aí não, eu também não, é perigoso isso, tô aprendendo com você, a rapariga que respeita, a CNPJ, não existe amor, é só número, a razão, a Kenga quer camarote, quer comer, é a pergunta, ela quer pergunta, a Kenga ela gasta dois mil no camarote contigo, no final da noite ela vem aqui, puxa aqui de trás do celular, tome vinte real minha parte, BicMA BicMA